133. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. 134. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. 135. Faz-e resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, e ensina-me os teus estatutos. 136. Rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. 137. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. 138. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. 139. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. 140. A tua palavra é muito pura, portanto, o teu servo a ama. 141. Pequeno sou e desprezado, porém não me esqueço dos teus mandamentos. 142. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. 143. Aflição e angústia se apoderam de mim, contudo os teus mandamentos são o meu prazer. 144. A justiça dos teus testemunhos é eterna, ou dá-me inteligência, e viverei. 145. Clamei de todo o meu coração, e escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. 146. A ti te invoquei, o salva-me, e guardarei os teus testemunhos. 147. Antecipei o cair da noite, e clamei, e esperei na tua palavra. 148. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite, para meditar na tua palavra. 149. Ouve a minha voz, segundo a tua benignidade, vivifica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. 150. Aproximam-se os que se dão a maus tratos, ou afastam-se da tua lei. 151. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. 152. Acerca dos teus testemunhos soube, desde a antiguidade, que tu os fundaste para sempre. 153. Olha para a minha aflição, e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. 154. Pleiteia a minha causa, e livra-me, vivifica-me, segundo a tua palavra. 155. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. 156. Muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias, vivifica-me, segundo os teus juízos. 157. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. 158. Vi os transgressores, e me afligi, porque não observam a tua palavra. 159. Considera como amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. 161. Príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. 162. Fogo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. 163. Abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. 164. Sete vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. 166. Senhor, tenho esperado na tua salvação, e tenho cumprido os teus mandamentos. 167. A minha alma tem observado os teus testemunhos, o amo-os excessivamente. 168. Tenho observado os teus preceitos, e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti. 169. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor, ou dá-me entendimento conforme a tua palavra. 170. Chegue a minha súplica perante a tua face, e livra-me segundo a tua palavra. 171. Os meus lábios proferiram o louvor, quando me ensinaste os teus estatutos. 172. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. 173. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. 174. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor, ou a tua lei é todo o meu prazer. 175. Viva a minha alma, e louvar-te-á, ou ajudem-me os teus juízos. 176. Desgarrei-me como ovelha perdida, ou busco o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 119. 176. Pessoal, continuem se inscrevendo no canal no Youtube, conto com a ajuda de todos vocês para bater a meta de mil inscritos, é muito importante para continuamos, e seguir ajudando a quem precisa. Amém. Fico por aqui, abraços a todos vocês, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos. Fico por aqui, abraços a todos vocês.